Eu estava dando essa zapeada aqui na internet e eu vejo o quanto de artistas se separam, né? Eu estava vendo, inclusive, ali o Bruno Gissoni, que a mulher está grávida, separando a mulher, brigando, aquela coisa toda. E ultimamente a gente vem vendo muita gente famosa, inclusive, se separar, né, gente? Finalzinho do ano passado agora, a Fátima Bernardi separou do William Bonner. Nós tivemos o Brad Pitt se separando também da Angelina Jolie, né? E os comentários saíram, aí você olha o comentário e ele vai lá. Ah, o William tem um caso com outra mulher, o William Bonner, traiu a Fátima com outra mulher. Angelina contratou um detetive, é, e descobriu que o Brad Pitt tem outra pessoa. Enfim, aí coincidentemente, tem uma frase que rola muito pela internet em todas as situações de separação. Aí a pessoa fala assim, é isso mesmo, tem mulher que sai por aí roubando o marido dos outros. Né? Fica roubando o marido dos outros. Ô, gente, eu queria falar sobre isso com você. Eu já falei aqui sobre isso, não já? Mas vamos repetir, vamos? Vamos conversar de novo? Porque na vida real também eu recebo direto aqui mensagem de pessoas dizendo, Miguel, minha amiga roubou meu marido, Miguel, amiga de não sei quantos anos. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. É... Ninguém rouba ninguém de ninguém. Ninguém rouba ninguém. A pessoa fala assim, tem mulher que sai por aí, rouba o marido da outra pessoa e posta nas redes sociais que foi um presente de Deus. Ô, gente, a frase, Deus não tem nada a ver com isso tudo. Vamos logo colocar aqui, Deus não destrói uma família pra construir uma outra família. Não, 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 não. Tá? E pelo amor de Deus, primeiro, tire Deus dessa história, que a história de traição não combina com Deus. E ninguém rouba ninguém de ninguém, é isso que eu quero falar hoje aqui. Não rouba, gente. Nenhuma mulher toma marido da outra mulher. Nenhum homem rouba a mulher de outro, cara. Não existe isso. As pessoas traem porque querem. Elas mudam porque querem. Elas ficam com outra pessoa porque querem. Primeiro, se a relação tiver legal, redondinha, maravilhosa, tudo legal, não vai rolar traição. Pode aparecer o Kawan Reynolds pra mulher, a mulher vai parar e pensar, mas por que eu vou ficar com esse cara? Eu amo o meu marido, eu amo o meu homem e não tenho por que traí-lo, não vou trair. Você entendeu? Assim também acontece com o homem. Ninguém coloca um revólver na cabeça, ei, vem aqui, vai, vai ficar comigo agora. Pode ficar comigo, vem, vem pra cá. Não existe isso, gente. Não existe esse negócio de roubar. A outra pessoa pode até ser o seu amor. Mas se a pessoa te traiu, você não era o amor dele. Entendeu? O meu amor me traiu. Era seu amor, mas você não era o amor dele. Porque ele te traiu, amor não trai. Amor não trai. Quem ama, não trai. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Aliás, quando há amor dos dois lados, não existe espaço pra uma outra pessoa. Pode tentar como quiser, não vai rolar. Agora tem aquelas pessoas que são doentes, né? Tem uma doencinha que não conseguem criar um vínculo com ninguém. Que não respeita. E que a traição faz parte da vida. Tem gente que é movida por traição, gente. Aí é movida por traição. E dessa pessoa eu aconselho. Afaste dessa pessoa. Se afaste. Insistir aí só vai trazer dor pra você. Você pode ter certeza. Insistir aí só se fosse a pessoa moderna o suficiente pra aguentar isso também, né? Tem gente que é moderna. Ah, ficou... Não, fica com três, quatro, mas eu sou moderna. Enfim. Portanto, criatura de Deus. Ninguém rouba ninguém de ninguém. Se o William traiu Fátima, se Brad Pitt traiu Angelina, é porque a relação dele já não tava movida pelo amor, pelo respeito. Aí você pode me perguntar, Miguel, essa é a pergunta, viu? Presta atenção na próxima pergunta, que você gostaria de me fazer. Quem trai uma vez, trai duas? Bom, primeiro que a gente não pode generalizar. Não. Nem sempre. Nem sempre quem trai uma vez, traz duas. Mas quem trai nove, traz dez. Trai dez. Às vezes a pessoa, no primeiro momento, faz besteira, sabe? Fica com outra pessoa. Aí sente que perdeu o amor da vida dela. Aí fala, por que eu fiz isso? Tem gente que se arrepende e não repete mais. Tem gente que faz, tem a experiência, se arrepende e não repete mais. Mas tem gente que não. Agora, cabe a você que foi traída, cabe a você que foi traído, saber se você consegue conviver com esse fantasma que vai ficar no seu ouvido. Trai uma vez, trai uma vez, trai... Será que vai trair de novo? Trai uma vez. É uma decisão individual. Tem gente que perdoa e convive naturalmente porque entende que o ser humano, às vezes, erra. Tem gente que não consegue porque todas as vezes que a pessoa sai, ela acha que saiu para trair. Então, nem sempre quem trai uma vez, trai duas. Mas quem traiu nove vezes, vai trair a décima. Você pode ter certeza absoluta. Então, se você tem a capacidade de perdoar, de seguir em frente, de encarar essa assombração que vai ficar da desconfiança, show de bola. A mais importante coisa que eu preciso dizer nessa reflexão de hoje é que ninguém rouba ninguém de ninguém. A pessoa fica porque quer. A pessoa trai porque quer. A pessoa muda porque quer. Então, tira isso da sua cabeça. Eu posso até dar em cima de uma mulher que é casada. Ela fica comigo se ela quiser. Uma mulher pode até dar em cima de mim quando eu tenho um relacionamento, quando eu tenho um comprometimento, quando eu sou casado. Eu fico se eu quiser. A decisão é minha. Se tiver apaixonado, legal, redondinho, não cabe mais ninguém. Então, tira isso da sua cabeça. Ninguém rouba ninguém de ninguém. A pessoa fica porque quer. Cabe a você perdoar ou não, seguir em frente ou não, encarar ou não essa assombração. Aí é um problema pessoal de cada uma das pessoas. Como lidar com isso? Cada um lida de uma forma diferente.